Boa tarde pessoal, 4 estações hoje vai falar com a Vivi da Doce Lembranças. Aqui você vai encontrar todas as lembrancinhas para o seu casamento, debutantes e para outras situações também. Vamos acompanhar? Eu estou aqui com a Vivi da Doce Lembranças. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, tudo bem, Cris? Quando a gente fala em festa para casamento, a gente fala das lembrancinhas, fala dessas plaquinhas. Meninas, quem está solteira aí vai resolver o problema com o quê? Conta para elas, Vivi. Com certeza. A novidade da Doce Lembrança é a Cúpula do Santo Antônio, onde vem com as fitinhas para as solteiras, vem a chavinha dentro e quem conseguir abrir o cadeado, ai, 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 vai tirar o Santo Antônio da cúpula e vai chegar o Príncipe Encantado, com certeza. Isso é verdade ou é lenda? Olha, conta. Ó, ela está dizendo que vai achar o Príncipe. Às vezes já acha até na festa, viu, meninos? Não é, Vivi? Com certeza. Tem uma noivinha aqui que veio, a irmã pegou o Santo Antônio e no casamento mesmo arranjou um namorado. Gente, as histórias são verídicas. Esse Santo Antônio realmente é uma graça. Às vezes a gente fica assim pensando, ah, eu vou me matar para pegar o buquê. E essa ideia é muito legal, né, Vivi? As chavinhas, tem uma em especial, a noiva dá a dica para aquela amiga ou não, ou é seguro? Conta isso. Não, é seguro, sim. São 20 chavinhas, uma delas vai abrir o cadeado, né? Se a noiva quiser mais chaves, nós fazemos mais chaves, mas só uma vai abrir o cadeado. A noiva não vai saber qual é. Bom, a gente fez uma brincadeira aqui com a Vivi, né, com o nosso Santo Antônio. Realmente é muito legal, muito bacana essa brincadeira de fazer no seu casamento. Mas a Vivi tem inúmeras coisas aqui na loja, né, Vivi? Conta um pouquinho para a gente também. Temos sim. Nós trabalhamos não só com casamento, mas com todo tipo de festa. Fazemos os bolos fake, os topos de bolo. Toda a parte de decoração, lembrancinha para o casamento, para a debutante, nós temos também. Fazemos convites. Bem, no geral, a noiva vem aqui e já sai já praticamente com a festa pronta. Resumindo, ela sai com tudo que ela quiser para fazer a festa de casamento, para presentear os amigos, né, os convidados. E aí, a gente tem novidade. A Vivi sempre traz novidade aqui na loja. No próximo programa, a gente vai falar de uma novidade. Não vamos falar? Vamos sim, várias. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da matéria, das dicas que a Vivi deu. E você, noivinha, não perca. Procura a Vivi, que ela arrasa nas lembranças. Obrigada, Vivi. Obrigada. De nada, Cris. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto